Música Enquanto o dia não passa Vou navegando por esse alto mar Milhares, milhares mortos Que não encontro lugar onde possam descansar Falsos dias Falsos amigos Falsos dias Com falsos amigos Um mundo formado por aparências Me deixe aqui quieto, isolado Eu ainda busco uma solução E as estações estão Cada vez mais distantes Falsos dias Falsos amigos Falsos dias Com falsos amigos Falsos dias Falsos dias Música A CIDADE NO BRASIL